Boa noite senhoras e senhores, estamos mostrando aqui um pouco da iluminação natalina que já se iniciou aqui na rua Luiz Guimarães Alvoroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste e Brasil É, já começou a iluminar, a galera já começou a iluminar aqui com essas luzes brilhantes, essas piscas-piscas, né? Maravilhosos E a nossa amiga Michelle Westaf, Michelle Westaf que é uma youtuber de Santa Catarina, né? Você quer encontrá-la com seus vídeos maravilhosos, mostrando praias lindas de Florianópolis Fazendo mergulho profissional com o esposo, é, e muitos vídeos bacanas, legais, sobre artesanato, casamento, aniversário, tem é tudo É só você acessar o Youtube e digitar Michelle Westaf, como é que se escreve Michelle? M-I-C-H-E-L-I Michelle Westaf é muito fácil, é W-E-S-T-A-R-P Michelle Westaf Acesse o Youtube e digita Michelle Westaf e você irá encontrar os melhores vídeos do universo e a maior youtuber de todo o planeta Agora vamos mostrar pra nossa Michelle Westaf aqui, mais outra iluminação aqui também Tem mais uma outra casa que já deu início aqui, a sua iluminação Que maravilha Tá bom? Vídeo totalmente dedicado a Michelle Westaf aí em Santa Catarina E detalhe Em breve nós iluminaremos toda esta árvore aqui, que é o Cajado de São José Que é a árvore favorita de Michelle Westaf Nós iremos iluminar com essas luzes aí maravilhosas Toda esta planta aqui em homenagem a Michelle Westaf aí em Santa Catarina Forte abraço Michelle Westaf pra você, pro seu esposo, pra sua mamãe, seu papai, seus irmãos e toda a família E aquele abraço Santa Catarina Valeu Jesus Luzes para Michelle Westaf Luzes para Michelle Westaf